Já viu a história do Naoclap? Não. Então, é assim, é uma drag queen, né, tudo mais. Ela tava fazendo, ela tava fudendo com o bof e tal. Aí ele falou assim, que ele, ela pediu se ele, se ele, se ele deixava, é, enfiar o dedo, né, lá no cu e tudo mais. Aí ele, ela falou, ah, tudo bem, ele enfiou o dedinho dele e falou, ah, posso enfiar mais? Aí ele enfiou, aí ele foi pedindo com carinho, ele chegou, enfiou uma mão, assim, né, daí ela até então tava tudo bem, assim, então ela falou, ué, tá tudo bem. Até aqui tá tudo bem. Aliás, então eu posso colocar outro, a outra mão? Ela, ué, se der, pode, então vai. Ela pegou e botou a outra mão. Aí quando ele começou, colocou, chegou até a parte do cotovelo aqui, enfiou todo o braço, aí ela falou assim, as duas mãos, com as duas mãos. Não, que nem aquele teu treco, Vanessa, que é aquela tela. Ah, sim, fazendo um amante orar. Enfimou uma mensagem. Misericons. Daí, ela olhou pra trás, assim, a, 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 que me olhou pra trás e falou assim, agora bate palma. Nossa senhora. Aí eu fiquei, hein. Não, mas eu já vi. Aí ela olhou isso, daí ela falou, depois que ele falou, que o cara botou todo o braço, assim, bateu palma dela, olhou, apertadinha, não. Agora enfia a cabeça, entra o corpo, daqui a pouco tem o gole, que tem uma cobra ali engolindo a presa, uma cabra. Que nojo. Ah, é o cu, é o cu, é o cu, o engolidor, gente. É o cu de Demogol. Novo, novo, que ele, Demogol. Não, eu já vi, já, é, já vi de buceta, a mulher enfia a dois, duas mãos na buceta da outra, e, 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 quase, enfiando quase o cu do velho. Mas você acha que o posto de uma pessoa entrar dentro da outra? Será que é buceta? Não, aí não existe, né? Então os copos não vão no mesmo lugar, né? Será mesmo? Não tem jeito que... O velho do Espaidrana. Será mesmo? Ele deve ser um gigantesco, né? Uma pessoa imensa mesmo, de 10 metros de altura. Eu já vi um, não é vídeo, é uma imagem, deve ter no Google, eu acho, mas é meme, que é de um gay expulsando a boneca do cu, uma boneca, tipo, já viu isso? Já vi, né? Nascendo, é. Tem um gif em pé, gif no... Isso é tenebroso, isso é tenebroso. Ah, não, pedi não, chega de hambúrguer. Tem um hambúrguer aí que eu vi que eu... Tem um cara do Masterchef que fez junto, né? Aí tá, é uma delícia. Fiquei desciada. Nossa, eu achei um... Esse hambúrguer ali, ele explodiu, viu? Cadê o foco, velha? É... O foco. Amiga, mas eu comi faz tempo, foi antes de eu ir pra academia. Fred Grugger. Nossa, me acertou, esse hit, cheio de milhões. É Killers de Stelf, não, né? É o Fred. É o Fred, o Grugger. Tô menor, sim. Perdeu, acho. Perdeu, acho. Tá na Vanessa, quer matar a Gapilode dela. Gapilode. Ai, não. Ele tá com o Franklin, né? É, Franklin. Franklin. Então já era, lanterninha já era, corainha já era, que isso tem. Então já era, eu vou fazer do jeito que ela não vai ser. Ah, eu... Tem... Tem pinca nos jogos de Fred. Depois acho que eu vou... Vamos jogar assim. Ai, o restaurante tá fechado, porque o restaurante tá fechado que eu gosto de comprar. Então... Vou ficar sem comer. Alguém tirando a Vanessa, gente? Tô indo. Manon. Ele veio do meu gerador. Ele tinha vindo do meu gerador. Ele tinha vindo do meu gerador. Eu tava tentando me curar com autocura, não consegui. Oxi. Dá pra curar, não. Ah, tem que acordar primeiro, né? Pra me curar, será? Vita caralho. Dá pra culpa. Cê tava com sangramento lá? Hemorragia? Acho que assim não. Deve ser. Deve ser o ADD on, David. Tá comigo. Isso aí, eu tô naquele gerador. Voltei, cara. Deu um mit. Se eu vou assistir o novo rebelde. Você não gosta não, né? O novo rebelde? Nunca gostei. Gente, eu vou cair aqui, tá? Eu amava. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Diga foto. Terminei, terminei. Diga foto na... Fazia... Aquela identidade falsa. Não, nunca fui fã de rebelde. Não, de identidade falsa, nunca fiz nada. Só rebelde tava no alt, eu... Eu curti a música emo. Tá indo no meio, tá indo no meio. Você tá aí fazendo isso, cuidado. Ih, que ódio! Eu tô forçando aqui. Mas ele veio em mim, hein? Foi em você. É, eu nem larguei o gerador, ele cagou. Eu vou atirar agora. Agora ele veio em mim. Eu não vi que ele tá, tipo, a gente fake ou alguma coisa. Acho que é padre, acho que eu não vi nenhuma foto. Ai, buscar o código. É, deve ser. Pediu o DS, esqueci. Cadê, cadê? Cadê pra curar? Tô aqui perto. Vem, vem, vem. A cabeça da Vanessa. Tá comigo. Olha a cura de milhões, rapidinha. Vou curar. Opa. Opa. Vai me curar. Parece que não vai ser no remake, um deles vai ser primo da Mia. Tá cura. Mas a Edu não lançou não, né? Eita, já tá vindo. Tá comigo, tá comigo. Vamos pro gerador do meio, já foi feito? Ainda não. Pode ir. Clomática, vamo lá. Eita, ele tá aqui comigo. Vou sentar aí e te ajudar de novo. Vai, vai, sai. Sai que eu vou. Ele ficou em você ainda, não chegou não. Tá quebrando a pallet aqui, pode sair, pode ser. De que plataforma esse Rebelde? Rebelde, gente, é um seriado, né? Uma telenovela. Mas vai voltar o Rebelde Rebelde normal? Não, é a continuação, amiga. É a continuação. É a continuação? É a continuação? Não, continuação com outros atores. Ah, tá. Ah, tá. Mas é a... Tipo um novo ano com novos alunos, entendeu? As vezes é um ativo que tá com bastante... Bastante C. Tô tirando, tô tirando. Eita, olha lá, vem ele, tunelando. Ai, meu Deus, ele tá com... Acho que era fake isso. Um ano, mano. Corre que eu caio, eu tenho da S, hein. E um breakable. Ele ficou na nossa mira. Vou te levantar, então. Ai, não. Eu acho que não é nem da Espanha, velho. Será que ele é do México? Do México, velho. Parece que eles estavam aproveitando o cenário de elite. Tá vindo, menino. Bora curar. Ele tá vindo. A Milly do Carrossel vai estar no Lobo Rebelde. Tá acordadinha. Aí, gente. Acorda pra vida. Do meio foi feito, a gente fez. Do meio 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 fez. Só dentro da sala. Só dois. A Milly ainda não foi pro gancho. É que ele não vem em mim, eu acho. Só dois. Tá em mim. Onde tu tá, Samira? Não, não vem em mim, não. Eu vou lá no gancho. Ele vem em mim. Ele foi lá no gancho, eu acho. Acho que tá bem aqui perto de ele. Ele tá lufando, viu? Acho que deu trigem. Ah, eu achei um que é pra dois. Que é dentro de uma recepção. Dentro da recepção, parece. Ai, tô vendo. Chega, chega, chega. Aí. Ele tá vindo em mim. Eu tô em 50 de um. Mas morreu. Morreu. A gente tá mais um pouco avançado. Aí ele tá... Ele deu pop aqui. Morreu. Vamos tentar, vamos tentar. Ixi. Ele vai enganchar aí dentro. Termina de uma vez. É. Nossa, ele não viu esse gancho. Ainda bem. Vai levar alguma coisa lá? Aham, agora tem que saber o de balão tava pro girador dele. Ele tava se ponhendo. De frente pra essa sala. Abaixo dessa sala. Curar por quê? Dá curar? Acho que não. A Celina morreu mesmo, gente. Essa mulher já morreu tantas vezes. Mataram ela todo horror já. Tá chegando. Falta o body. Ai. Pronto. É que eu tenho ideia se ele vem em mim. Eu achei o girador dele. Tava bem ali onde eu passei, que ele me deu o hit. Volta lá naquela sala que você tava. É, onde que eu levei o hit. Morreu não. É, todos já mataram essa mulher. É isso, Amira. A gente tem essa placa amarela piscando, ó. Tô no meu segundo. Tô no meu segundo. Tô no meu segundo. Tô no meu segundo. Tô no outro lado. Ele vai vir aqui. E a hatch tá aqui fora, vem. A hatch ali fora, ó. Atrás da mente. Ó, ele vai menstruar aqui. Uh. Só o TPzão do monstro. Ah, menstruou golzão. Vou tirar a Vanessa. Eu tô machucada, amiga. Tu vai tirar a Vanessa. Eu tenho bola. Também tenho. Tu quer lá? Então vai lá. Pega ele. Pega ele. Deixa eu ir. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Ele tá no sangue. Tá em mim. Tem mim. Deixa eu procurar. É aqui, ó. Acho que ele vai me deixar. Acho que ele não vem em mim, não. Ele foi lá no gerador de volta. Ele foi lá no gerador. Quer que eu dê uma comunhada pra você? Nossa, o gerador... Cuidado, não achei o gerador. Você sabe que você precisa ter penetração. Quase não. Você sabe que cada um faz o jeito que... Ai, meu Deus. Ai, você morre. Ui. A Samy morre, velho. Eu vou te curar. E cada um vai pra um lado agora. A Hatch já... Eu sei onde é que tá. Ele é o último galo. Tô na Solstein. Agora tá. Ah, tu te perdeu bem, avô. Ai, porra. Ele passou até ao meu lado. E não me viu. Vou aproveitar e vou esquentar minha comida ali, gente. Olha uma saladinha, gente. Vamos embora. Vamos embora. Vai, então. Jovem. Remove a minha pedra. Bora barbarizar. É que eu quero que ele pegue. Eu tenho 10. Vou pegar aí. Ele não quer você não. Ele fez nãozinho. Não, ele ficou me procurando, amiga. Oh, yeah. Quando você faz isso, o killer vai ficar bem perdidão. Será que ele tá vindo em você ainda? Ah, ele tá vindo em mim ainda. Só de graça. É verdade. Você quer me pegar? Corre da Gapelori. Corre dela. Ele fazendo sim. Só que agora... Ah, eu sei Lonely. Eu vi as atualizações. Ai, que oso. Achei um babado. Ai, anda, travei. Tá acontecendo muito isso. Tu trava no nada assim. É, o boneco não anda. Eu pensei que... É, eu não tava no cenário. Eu acho que no costo. Ó, o personagem. É meu. Caraca. Uai, uai. Ah. 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 Eu tô tentando amar metal no meu neném, hein? Voltei, voltei! Dá um banque nesse... Pai da frente. Pai da frente.